Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade e antes de começar o vídeo, clique em gostei e inscreva-se no nosso canal que é muito importante para a promoção do canal. Hoje, mais uma vez, o quadro RTF Canelada, com participação hoje do Galudinho. Segue aí! Como sempre, como os bons cavalheiros que somos aqui no canal, Ladies First, o convidado começa! Vai, 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 que você aguenta, vai que você aguenta! Tá fugindo! Vai, vai, fica para o Canelaco! Fica mais daqui, olha, fica Canelaco! Vai, vai, pode ir! Vai, pode ir! Vai, 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 que você aguenta! Vai, 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 filho! Ih, olha, essa foi boa! Ah, filha, tá! Vem, vem! Vai para a contagem aí, Rafael Schmidt entra no ranking! Espero que vocês gostem, continuem acompanhando, não deixem de ficar em gostei e inscrevam-se no canal para continuar acompanhando! Por hoje é só, e até a próxima! Tchau! Cara, não pode rir, velho! Daller, é que você fez, olha que você fez! Deixa eu ver como é que você tem que fazer! Ó, daqui para frente, ó! Pum! Isso! A outra não tem nada! Eu vou começar de novo. Vamos lá.